Conversa com o meu amigo Zezil aqui, ele tava me contando o seguinte, não sei se vocês sabem, eu tava com o plano de comprar um jatinho esse ano, só que o Zezil, ele falou assim, Oloares, você vai ter que esperar, se você pagar hoje à vista, pagar hoje à vista num jatinho, a montadora, a empresa só vai se entregar em 2025. Falei, como assim? Não, sim. Ele falou, Oloares, o mercado de avião tá tão aquecido, mas tão aquecido, que não tem avião novo no mercado, a demanda é tão grande, mas tão grande, que você tem que esperar de dois a três anos pra comprar um jatinho novo. Aí o mercado de jatinhos usados, de avião, fica aquecido, brincadeira que eu tô falando aqui, mas não, é a brincadeira que eu vou comprar, que eu não tenho condição, mas a Camila tá numa exposição no antigo aeroporto de Goiânia, uma feira de aviação, onde inclusive esse é o assunto predominante, não é Camila? Quem quiser comprar um jatinho zero hoje, tem que esperar no mínimo dois, três anos, né? Exatamente, o mercado é bastante aquecido. Você falou sobre comprar jatinho, eu já escolhi o meu. Tô aqui em dúvida em qual que eu vou escolher, não tem importância se vai entregar só daqui dois anos, se tem a pronta entrega, dinheiro não é problema, não é verdade? Aliás, eu tenho que construir um hangar também, porque onde que eu vou colocar? Mas eu sei que o Tayroni também já tá negociando uma aeronave nova, né? Eu acho que a dele, que ele usa, já não tá mais resolvendo o problema, né? Brincadeiras à parte, a gente tá aqui nessa feira de aviação, que traz pra cá, expositores, todos os setores aí da aviação, né? Quem constrói, quem constrói hangar também, comerciantes, fabricantes e também as pessoas que estão interessadas em adquirir esses aviões, essas aeronaves executivas. Eu vou conversar com o Gledson Castro, que é diretor do evento, porque essa é a terceira edição dessa feira aqui em Goiânia. E isso mostra, né, justamente o nosso potencial aqui, né, Gledson? Boa tarde pra você. Boa tarde. O evento aqui na região do Centro-Oeste, pra nós é super importante, né? O Centro-Oeste é a segunda maior região hoje no Brasil em termos de movimento. Nós temos aqui a manutenção muito forte, né? Essa é a terceira edição, que nem você falou. Essa edição nós conseguimos reunir os grandes players. Hoje nós temos aí 70% de empresas locais participando. Que nem você comentou, né? Você tem aeronaves a partir de 200 mil dólares até 7 milhões aí. Então depende muito do bolso, né? 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, né? E da necessidade também, né? Então hoje nós temos um público-alvo aqui que são os empresários, né? Nós temos o setor do agronegócio que é muito forte. Então hoje quem participa do evento é a indústria. Então que nem você comentou, nós temos hoje empresas de manutenção, temos empresas de angaragem, empresa que faz toda a parte de importação. Fabricantes, né? Nacionais. Então nós temos praticamente aí todo o mercado participando conosco aqui no evento. Agora, quem encomenda hoje só consegue receber essa aeronave nova daqui a alguns anos, né? 2025. Por que esse tempo de espera? E isso mostra justamente que as pessoas estão interessadas nesse tipo de produto? É, o mercado está bem. Na pandemia o mercado cresceu bastante, né? A aviação executiva, a aviação geral cresceu bastante, né? Então dependendo muito da sua necessidade, né? Você tem aviões hoje que tem fila de espera de dois, três anos, mas tem outros um pouco menor, né? Tem aeronave aí com um ano de fila de espera aí, um ano, nove meses. Depende muito da necessidade e do tamanho do avião que você precisa hoje, né? Vamos chamar o pessoal então para comparecer na feira. É, lembrando que é um evento de negócios, né? Então assim, é um evento que acontece em dois dias, né? Que é hoje, na quarta-feira e na quinta. E só pode entrar convidados, tá? Então não é um evento aberto ao público, é um evento somente para convidados, até mesmo porque é um evento de negócios, né? Muito obrigada pela sua participação. Laura, eu vou conversar com a Graziela Delicato, que é gerente executiva da CCR Aeroportos, que inclusive administra 16 aeroportos no Brasil e o aeroporto de Goiânia, né? Como que é para vocês receberem esse evento aqui? Exatamente. Hoje a CCR Aeroportos, ela é a maior operadora de aeroportos no segmento da aviação executiva e da aviação geral. Representa isso para a gente hoje 16, nós somos 16% do mercado da aviação executiva. E isso por si só já fica a nossa presença. Então a nossa presença e queremos ser também os hosts, né? Os que estão, a empresa que está recebendo esse evento pelo segundo ano consecutivo. E para nós é super importante que é uma oportunidade da gente encontrar os nossos clientes, os donos de hangares que estão aqui na Santa Genoveva. E também oferecer novos serviços e novas oportunidades para quem não quer comprar só o avião, mas também precisa de um hangar. Nós também estamos com a equipe comercial aqui nos dois dias para negociar essas novas áreas. Muito obrigada pela sua participação. Laura, para a gente encerrar, vou falar com o comandante Marinho, que é o proprietário dessa aeronave aqui, porque ele é um fabricante goiano. Inclusive, ele estava até brincando comigo aqui mais cedo, que é fabricante do Piqui. Como é que é? Do Piqui para o mundo? Piqui Aviation. Piqui Aviation para o mundo. Como é que é? Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui no estado de Goiás, que é um ponto muito geopoliticamente muito adequado para o país. Logisticamente, a gente atende bem todo o país. E essa aeronave que a gente está lançando aqui hoje, ela foi produzida, projetada tudo aqui em Goiânia, satisfazendo normas internacionais. Então a nossa fábrica já está ativa. E queremos muito agradecer, inclusive, um braço, que foi um apoio muito forte com o Goiás Fomento, e muito em breve a gente está com novas parcerias com ele. E a nossa máquina é extremamente segura, então a gente vai lançar ela hoje no final do dia. E estamos muito felizes de estar aqui, fomentando a ciência aeroespacial do estado de Goiás para o mundo, e contratando mais pessoas, e fomentando esse mercado nosso. Agora vamos lá. Essa aeronave, então, construída aqui em Goiânia, quanto custa? Ó, essa aeronave foi construída, projetada tudo aqui em Goiânia. O custo dela hoje é muito barato. Com menos de um milhão de reais, você compra uma aeronave, zera com paraquedas balísticos de série, extremamente segura, com piloto automático, e por não ser um avião experimental, ele satisfaz os pré-requisitos de aeronave com habilidade, a pessoa que não é piloto e compra esse avião, ele tem a capacidade de tirar a habilitação de piloto privado no próprio avião dele, entendeu? Então, é um avião que leva um casal e mais uma criança, um adolescente, ele é um avião que vai ser muito confortável, eu acho que muito bem que isso no Brasil. Todo mundo está gostando muito de ter vindo ver essa máquina aqui. Obrigada, viu, comandante? Achei a minha aeronave, então, viu, Oloares? Inclusive, passa Pix? Aceita? Então é isso, daqui a pouco já vou embora levando essa daqui para mim. Volto com você. Olha que legal. Obrigado, Clésio. Ontem eu estava batendo um papo com ele, e ele me explicando, né? Quer dizer, todo produzido aqui em Goiás, e não é experimental, né? Já tem, inclusive, acompanhamento aí dos órgãos de fiscalização aqui do Brasil. Obrigado, viu, Camila? Um abraço para você. Eu estava fazendo a continha aqui, viu, Taironi? 35 milhões de reais o preço médio de um jato médio para você comprar na feira, viu? Não, não estava fazendo Pix, não estava fazendo conta, né? Estava fazendo conta aqui de 7 milhões de dólares, agora multiplica isso, o dólar em torno de 5 reais é muita grana, né?